Todo dia tem um show ao vivo no seu vídeo. E depois do Jornal Hoje, a gente te mostra. É. Mostra. Só um minutinho, só um minutinho. Depois do Jornal Hoje, a gente te mostra. Gente, produção, assim vai ficar difícil gravar essa chamada. Tem a ver, da produção? Tem a ver, da produção? Ai, tá me pegando aqui, ó. Que move, meu banco? Tá me pegando, vai, 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 vai. A partir de segunda, o vídeo show tá de casa nova. Meu banco! Tchau, tchau.